Mas existe uma coisa na vida Pelo menos essa é a minha percepção Quando tu Estás num certo momento E tens uma certa necessidade Tu vais correr atrás Naquele momento minha prioridade era dinheiro Para pagar a faculdade e custear minhas cenas Então quando consegui resolver Essa parte do dinheiro Dinheiro já não era problema para aquela minha idade Para as cenas que eu queria Comecei a olhar para os lados Mas bem bem, o que eu gosto Porque aqui está uma ligada Para fazer cenas que não tem nada a ver Porque vão pagar eu tenho que fazer Comecei a ficar um pouco assim para baixo Comecei a ficar triste Eu já não estava a gostar daquela cena Mas programar é uma cena que eu já vinha fazendo Mas fiquei tipo, não, desse caminho não Então comecei a desenvolver meus próprios projetos Comecei a fazer meus projetos Nesse caso são os meus prints Minhas feinart Comecei a fazer isso São as coisas que eu mais gostava Porque é algo que te permite Tu desenvolver Construir um conceito Desenvolveres o conceito Reproduzires o conceito E trazeres a vida É uma coisa tua Que tu fazes porque tu queres Agora é diferente quando alguém Vem atrás de ti E quer um trabalho contigo E diz Eu preciso de uma coisa assim Assim, assim Às vezes É uma coisa que Sinceramente não faz sentido Mas como o cliente quer Tu tens que fazer Então com o tempo comecei a perceber Que esse gap De tu teres necessidade De taco E a cena que tu gostas Começa a De certa forma A difundir-se Então eu precisava Arranjar um balanço Então eu decidi Que vou começar a cortar Menos trabalhos comerciais Vou começar a me focar Na cena que eu mais gosto E se eu puder Vou procurar Outras fontes de rendimento Porque no início A fotografia Eu achava que a fotografia Era essa cena Tipo Só para me meter dinheiro Só depois eu descobri Que a fotografia É maior que aquilo Que eu imaginava E a fotografia Na minha vida Representa outra cena Tipo Minha vida É aquela cena Então quando eu descobri Que a fotografia Tinha significado Muito grande Na minha vida Comecei a A ter mais respeito Com ela Comecei a Como é que Não necessariamente Desvalorizar Comecei a Dar mais importância Comecei a restringir Um pouco mais A tratar com mais carinho Com mais respeito Então sempre que eu posso Não fazer Uma coisa Para um cliente Eu não faço Se eu pudesse Não trabalhar comercialmente Eu não trabalharia Porque é uma coisa Que para mim É pá É como uma igreja Hoje em dia Tipo É mais espiritual Do que simplesmente Financeiro Então eu prefiro Hoje em dia Eu prefiro fazer Meus próprios conceitos Fazer meus próprios trabalhos Fazer aquilo que Para mim faz sentido Que eu gosto Que eu tenho a certeza Que vai ficar de hoje Para amanhã E vai passar de gerações Para gerações E procurar outras fontes De rendimento Porque Se o teu sonho A tua paixão Aquilo que tu gostas de fazer Está linkado Aquilo que te mete dinheiro Em algum momento Vais 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 agredir Vais agredir O teu espírito Para ganhar um dinheiro Está já para saber Porque existem dias Tu não tens inspiração Mas se o cliente te liga Quer um trabalho Tu vais ter que fazer Está já para saber Então tu vais fazer Uma coisa que nem querias Vai sair muito bem Porque não era aquela cena Que Tipo Não era aquilo Que tu tens no teu coração Então comecei a sentir A necessidade De separar essas duas coisas Será para procurar Outras fontes de rendimento Assim eu não vulgarizo A minha fotografia Porque Isto aqui para mim Já representa outra coisa Mas é um fato Muito grande Mas graças a Deus Hoje em dia Já estou um pouco mais Já estou mais estável Nessa fase Mas eu fui uma luta Mãe nem grande Bula, bula You can see it Got it